Alô, boa tarde, estamos de volta à segunda edição dessa terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E este vídeo, meus queridos amigos, é mais para aqueles que debocham sempre que ouvem alguma coisa que lhes pareça como teoria da conspiração. Pois é. Bem, na verdade, a maioria de nós, pacatos e cidadãos, estamos envolvidos com questões triviais. Estamos preocupados com, por exemplo, o aumento, a subida, ou a caída do dólar, ou do bitcoin, ou como será o próximo Corinthians e Palmeiras, ou quem vai vencer as próximas eleições e por aí vai. Mas os grandes da terra, os grandes bilionários, estão preocupados com coisas bem, mas bem diferentes do que nos tiram o sono, daquilo que nos tira o sono. A preocupação dos bilionários, acreditem, é em relação ao juízo final. E se você dá risada, tira uma, né, com teorias da conspiração, preste atenção no que está acontecendo agora. Mais de 15 importantes bilionários do mundo estão construindo os seus bunkers para, segundo eles, se prepararem para algo muito grande que está para acontecer. Bem, antes de entrar nesse assunto propriamente, preciso perguntar aos amigos se os queridos amigos conhecem a sigla NDA. O que seria NDA? É um acrônimo para Non Disclosure Agreement. Em outras em português, significa Acordo de Não Divulgação entre as Partes. Eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que NDA é um contrato juridicamente vinculativo que estabelece um relacionamento confidencial. A parte ou partes que assinam o acordo concordam que as informações confidenciais que possam obter não serão disponibilizadas a terceiros. Um NDA também pode ser referido como um acordo de confidencialidade. Acordos de não divulgação são comuns para empresas que entram em negociações com outras empresas. Eles permitem que as partes compartilhem informações confidenciais sem medo de que acabem nas mãos de concorrentes. Nesse caso, pode ser chamado de Acordo Mútuo de Não Divulgação. Exemplo, imagine que você ganha muito, muito dinheiro. É um dos bilionários aí deste mundo. E, claro, tem, portanto, muito ouro e barras de prata em sua casa. Então, resolve construir um pequeno cofre de concreto no porão de sua residência. É claro que você precisará contratar uma empresa para isso. Então, para que esta informação, que será, claro, de porte da empresa que fará o serviço, de que você construiu um grande cofre em sua casa, para que essa informação não circule por aí, pelo morro, por exemplo, assina-se um contrato NDA. Bem, diz mais o site que fala sobre o assunto. O que pode acontecer se você quebrar o Acordo de Não Divulgação? Se você quebrar um NDA, estará suscetível às consequências descritas no contrato. Quebrar um NDA não é considerado crime nos Estados Unidos. Porém, dependendo do que for violado, pode sim ser crime. Por exemplo, se a questão for roubo de segredos comerciais, crime. Normalmente, uma pessoa será processada se quebrar um NDA, o que pode resultar em multa pecuniária, rescisão do contrato de trabalho ou devolução de um bem, dependendo do que foi acordado, ou do que está no contrato. Um tribunal pode cobrar danos financeiros e custos legais associados. Se um NDA for uma condição para o emprego do caboclo, o caboclo também poderá ser demitido sumariamente do emprego. Justa causa e por aí vai. Por que entrei nesse assunto sobre NDA? Presta atenção. O Organic Proper, no final de semana, trouxe um artigo nas suas páginas de capa, dizendo o seguinte. Não é todo dia que trabalhadores da construção civil são obrigados a assinar um NDA. Também não é todo dia que eles trabalham no bunker do juízo final de 270 milhões de dólares para ninguém mais, ninguém menos do que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. E isso aconteceu lá no Havaí. Mas todos os trabalhadores do projeto na remota ilha havaiana foram convidados a assinar um acordo de confidencialidade e a jurar sigilo a Mark Zuckerberg. Isso conforme foi relatado pela Weyert, pelo site Weyert. Disse o Organic Proper que o enorme bunker subterrâneo de Zuckerberg poderá muito bem ser comparado a uma instalação militar depois de prontinho. O projeto do bunker prevê a produção de alimentos no próprio bunker. Armazenamento de água, portas de segurança, sistemas avançados de segurança e uma enfermaria para até 30 pessoas. Pois é. Só que detalhe, o All News Pipeline trouxe depois outra matéria dizendo que não é só Mark Zuckerberg quem está construindo os fabulosos bunkers. Peter Thiel, cofundador do PayPal e mais de 15 outros bilionários têm construído complexos de sobrevivência avançados em todo o mundo, dizia o All News. O curioso naquela matéria é que todos esses bunkers têm uma data para serem concluídos. Isso mediante contrato. E a data coincide com as próximas eleições norte-americanas. Ou seja, deverão terminar lá pelo inverno, no final do ano, o inverno de 2024. Outra coincidência levantada pelo All News Pipeline. O que chama a atenção é que essas datas de conclusão dos bunkers são próximas daquela que o relatório Deagle estabeleceu como data do Armagedon, que seria, segundo o relatório Deagle, no primeiro semestre, mais ou menos pelo primeiro semestre de 2025. Eu já falei sobre o relatório Deagle e como ele apresenta números da população depois desses eventos catastróficos chamados de Armagedon. É um número bem pequeno de sobreviventes em todo o planeta. Claro, os amigos mais antigos aqui do canal lembrarão desses vídeos que eu fiz sobre o relatório Deagle. Bem, para concluir, diz o All News Pipeline que se o Armagedon chegar em 2025, os bilionários já estarão, segundo eles próprios, os bilionários, bem instalados em seus abrigos subterrâneos. Só que tem mais curiosidade nessa história. Voltamos ao Organic Prapper. O Organic Prapper alertou no final de semana a ter conhecimento de vários projetos dados por Biden ao condado de Newcastle e autoridades de Delaware para construções ultrasecretas nas propriedades da família Biden. Assim, alertava Susan Docklands em 31 de dezembro de 2023 que Quando vários bilionários se preparam ao mesmo tempo para o fim do mundo, devemos prestar atenção. 2024, dizia ela, será o ano da preparação. E que aqueles que não estão preparados para a miríade de catástrofes potenciais que se aproximam, terão muita dificuldade em sobreviver à convulsão resultante. Então, aconselhava ela que o pacato cidadão armazenasse água, alimentos, etc. e tal. O que me parece algo meio que, digamos assim, quase que sem resultado prático nenhum se as catástrofes que estão aí por vir forem dessa ordem, dessa magnitude, do tipo Armageddon. O melhor mesmo seria uma preparação espiritual para uma passagem tranquila. Mas isso sou eu quem está dizendo, quem estou dizendo. Quem está, de fato, colocando tudo no plano material é a querida Susan Docklands. Mas cada um, cada um nessa história. Eu me baseio no espiritual pelo seguinte, porque vejam só, vejam que interessante. O grande Chesterton dizia que para se manter informado, ele costumava ler o livro do Apocalipse. E São João é? Chesterton, para saber dos últimos acontecimentos, recorria à leitura do último livro da Bíblia. Pois é. E vejam que curioso. Eu estou aqui no capítulo 6 do Apocalipse, versículos 15 e 16, que diz o seguinte, presta atenção. E os reis da terra, os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre. Servo e livre, nesse caso, empregados. Então, isso quer dizer que houve um momento em que os poderosos fugiram para os seus bunkers com os seus funcionários. Até porque agora parece mais claro porque Zuckerberg, também no seu bunker, resolveu fazer uma enfermaria para 30 pessoas. Bem, isso está no versículo 15. Agora, o versículo 16 é uma quebrada dessa narrativa. Parece que aconteceu alguma coisa não muito favorável aos poderosos. Porque o versículo diz o seguinte, Então, quero dizer o seguinte, eles foram para os bunkers e tal, Só que aconteceu uma coisa que os deixou tão desesperados que eles começaram a gritar para os montes que caíssem sobre eles porque não suportavam a ira do cordeiro ou a face de Deus ou a visão daquele que estava sobre o trono. Então, claro que aconteceu alguma coisa errada, né? Ah, mas sem mais, tem o versículo 17 fechando o capítulo que é só uma linha. Diz o seguinte, Porque é vindo o grande dia de sua ira e quem poderá subsistir? Então, é por isso que eu digo o seguinte, talvez não seja tão necessário se preocupar com alimentos, estocar alimentos e água em grandes proporções. Porque o negócio, de repente, não será, digamos assim, tão material quanto espiritual. Porque material, bem, os caras estão lá dentro dos bunkers protegidos e de repente entram num pavor, num terror espiritual profundo, né? Repito, sou eu quem estou falando. Agora, outra curiosidade, a última curiosidade do dia. No evangelho de São Lucas, capítulo 23, no versículo 29, Jesus disse o seguinte, Porque eis que hão de vir dias em que dirão, Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. E no versículo 30, então, começarão a dizer aos montes, Cair sobre nós e aos volteiros, cobrimos. Bem, então é isso, né? Os bilionários estão construindo os seus bunkers para sobreviver ao que virá. Mas tal como na Copa do Chile, e de acordo com a sábia frase de Garrincha Feola, Já combinaram com Deus? É a frase naquela época, era combinar com os russos? Pois é, falta combinar com Deus. Por enquanto é isso. Até depois, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça, hein? E considere tornar-se membro desse canal. A membresia é baratinha, mas é o que realmente nos segura aqui na plataforma, nesses dias tão... Como direi... Apocalípticos. Até depois.